DJ, DJ, Freud Vamo meter agora Joga na frequência do rádio Hoje tem bailão e deixa as pátis brotar Aquele pique normal vem chegando As malucas no cotar Alemão nem sabe porque sabe que é bala Vai tomando véi, bebê Gostar de baile de imaginão Tá pra dançar na rock que é saando o parafá Que a foto estão pra dar lá no balanço geral E é da pra as carreta que tem a cara de mal E é da putzil Aquele pique, vem, 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 vem Ela quer dar por índio que ele é bandido mal Ela gosta de baile de imaginão Aquele pique, ó Vem cegano, vem cegano Vem pro baile de sol De pala, de pala, de pala Lambilamba, engole, engole, engole Engole, 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 engole Soli, 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 soli Vem mulher lambuza O compo se atraca com deles Vem mulher lambuza O compo se atraca com deles Vem chegando, vem bebê! Aquele pique, ó, vem chegando, vem bebê! Alô, calanzinha, alô, do deus, que é da bacia que tá aí normal, tá? Vem chegando! A mulher pirã se solta! Vem de ré, vem de ré, vem de ré! E vem, vem, vem por cima do meu garoto, depois tô sempre rebala de novo! Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré! Vem por cima do, vem por cima do, vem por cima do, vem por cima do, vem por cima! Aquele pique, ó, vem chegando, véi Aquele piquezinho, rapaziadinho do 244 que tá na casa normal Aquele pique, ó, vem chegando, véi Você viu o menor passando só que tu, nada Tropa do 244 que vai te bom Vai, vai, que tal, eu tava 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 Ei, essa é a propa do chapa Que fuga tá demais, véi Aquele pique, ó, vem chegando, véi Que fuga tá demais, bota da fuga e bota na chapa Da fuga e bota Aquele pique, ó, vem chegando, vem chegando Chapa da fuga e bota na chapa Da fuga e bota na chapa Gorovinha, safadinha, gorovinha, safadinha Gostei muito de você Como faz pra nós se ter Felipica, vem chegando, véi Eu tô te pedindo um pouquinho de paz Vem, tá pra sentir o morrer na minha boca Tua case de boca Vem pra mulher solteira, véi Vem, que me maconha Pra as coisas que tu não tem Eu quero invento fazer macete Cacete até altas Na lente nova tu toma leite Receba, piru Eu quero invento fazer macete Cacete até altas Na lente nova tu toma leite Vem chegando, véi Receba, piru Alô, rei, sete, alô, mini, Messi Receba, piru Receba, piru Ah, novinha Hoje tu vai gozar As vezes Do que pelas paredes Conta a visão Que eu vou te calhar Tô mais apaixonado Quando eu começo a botar Pro parido, estapa, bem Vem pro baile dos sapatóis Foi no baile do Egito Quezim pra mulher safada Vem, bebê, vem Implante de safada Tipo Ah Feliz Novinha Chelequinha muito quente, Adel Quente Vem cá, vem cá Dá bucetinha Gente Novinha Novinha Da xéreca quente Vem cá, vem cá Dá bucetinha pra gente Novinha Eu quero te ver contente Não abandona Aquele pique Vem pro baile dos sapatóis Vem chegando Vem, bebê Vem aqui da fazêla Procento 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 Desatisfaz, bebê Tá matando Tá matando Não é pique Tá matando Alô, Elizeira Baixada, tropinha que tá aí normal, tá, bebê? Os patrocinadores, alô, VG Importes, alô, Falcão Isqueria, aquele pique normal, tá, bebê? Alô, Bijolô Açúcar, ó! Se tem bali no morrão, vem chegando, vem, bebê! Que o pozinho malvadão foi ele que convocou, com nós o pente é certo Aquele pique, vem chegando, ó! Compromisso é carma, é a Glock, o RW confirmou Se quer cair com popô, novinha, tão cair, já que você duvidou do que sou capa Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Vem chegando, vem, bebê! Tima certo depois do baile Alô, Bolim Safadão Se quer cair com popô, novinha, tão cair, já que você duvidou Alô, Gigi Rey Dela Tima certo depois do baile Vem chegando, vem, bebê! Tima certo depois do baile O Nitu, Niter, Salame, Niguê Tu quer o Pozo, o RW Vai tacar pique em você É só que enche o coelho Vem, bebê, vem! É fuder do jeito que nós te peca Vai esquecer O Nitu, Niter, Salame Vem chegando É o Lourinho, o RW Ataca o pau em você Policista, policista Policista, policista Policista, policista Quezinho pra mulher safada, vem! Policista, policista Policista, policista Tenta, 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 diabinha no pistão da cruz Tenta, tenta, diabinha, pinga Vem chegando, vem, bebê! Tenta, tenta, diabinha, pinga Tenta, tenta, diabinha, pinga Tenta, tenta, diabinha, pinga Alope, Nome safadão! doma 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 david o homem aqui pode a porrada se ela vem fumar no Palau cê tá no Egyptão no Paleta, chapatão aqui no Vida Feliz, o molequinha cruel vende Israel, só de festa sem pergoda que tu sempre quis, brinca de pret, pret vem aqui em Paris Senta com a xerequinha, treba, treba safadinha Tá na favela do rio, no baile da rio Filhote, filhote do índio, elas não rejeitam Filhote, vem chegando, velha Eita, elas não rejeitam Os filhotes do índio, elas não rejeitam Alô, Emílio, safadão Ela não rejeitam Ei, ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile do Egito Vem chegando, vem, bebê Pra dar a tropa do Egito, pra dar a xereca Eu vou ficar de quadro, eu vou sentar gostoso Sento pro DJ do Oscar, é o DJ que... Filhote, filhote do índio, elas não rejeitam Os filhotes da rascareta, elas não rejeitam Pamisa 7, cafajete Que tá com a pique, tu nunca esquece Pamisa 7, cafajete Vem chegando, vem, bebê Faz uns cria, passa, sarrando Com a gonga, cheio de pés Faz uns cria, passa, sarrando Com a gonga É Filhote, filhote do índio Ela não rejeita os filhotes da rascareta Os creque tá aí também, tá, bebê Na relíquia da imperial, tá, amor? Aquele pique, alô, bolinho, alô, emílio, alô, cadinho Fala, Edgar Trava do macaco Trava do macaco russo Vem chegando, vem, bebê Trava do macaco russo Esse é o pique do complexo Mano Letty, mano Letty Gaçador de chão Mano putão, mano putão Gaçador de chão Eu gamei no seu fuzil Eu gamei na sua pistola Eu gamei no seu fuzil Eu gamei na sua pistola Eu gamei no seu fuzil Eu gamei no seu fuzil Vem chegando, velho Fala, vamo fuder gostosinho Lá na base da trama Vamo fuder gostosinho Esse é o pique do complexo Vai se abastecer com o uísque Toma um Red Bull Red Bull que te dá asa Pra pousar no meu peru Vem chegando Tropa do macaco russo Ele vai me no seu fuzil Esse é o pique do complexo Tem que ser o fábico complexo Toma um fábico complexo Tem que ser o fábico complexo Vem chegando Ai, 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 ai Eu quero que tu me leva no baile do complexo, nada a xereca Ei, ei, motor tá, Felipe, vem chegando, véi No baile do complexo, tu quer dar essa xereca Tropa do macaco russo, nada a xereca Eu vou ficar de quatro, de quatro, de quatro Eu vou ficar de quatro, de quatro, de quatro No baile, no baile, no baile, no baile, no baile, no baile, no baile da fazende Ele piquezinho tá, bebê, sequenciazinha, vem chegando, vem chegando Cordo em troca pelo lancinha Alô, Gui, gui, alô, gui Tinha, é só putaria, os trafica faz a cordu Vem chegando, vem, bebê Sauca me, Sauca me, Sauca me, Sauca me, Sauca me, Sauca me, Caralho, Sauca me, Sauca me, Caalho Sauca me, 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 Sauca Toca-me, 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 puceitinha Fica meca, só safada, bugia, tomate Fica meca, só safada, bugia, tomate Pega, vai! Bate a, bate a, bate a, bate a, bate a, buceitinha por cima do palco Se quer cair, fô, pô, pô, uma vinha tão caída que você duvidou Pode socar, te irmar certo depois do baile Te irmar certo depois do baile Pode, 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 pode E para essa vida, mas a gente dá Pode, 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 pode E para essa vida, mas a gente dá E para lá, pô, pê, aperta Se arra, cala Voada, deixa lá, se arra na grama Hoje não vai ter jeito, vai ser cuno Hoje não vai ter jeito, vai ser cuno Ai, caralho Me foca, me arranha, me boca Ó novinha, tu é piranha, mas tu para de gracinha Tu quer dar a xereca pra tropa do marretinha Tropa do marreta Vem chegando, vem, bebê Equipe, equipe, tirissa Catilo no titia Catilo no titia Catilo no titia A morte come bufeta Trava, drova do marreta Caça, caça, tô de xota Equipe, tirissa Caça, caça, tô de xota Velinho, mano quieto Caça, caça, tô de xota CN, TN, caça, caça, tô de xota Vem chegando, vem, bebê Esso, caça, tô de xota Ué, piranha, não disfarça Se satisfaz, vem, bebê Pistola, meu gamei na sua pistola Meu gamei na sua pistola Vamos fuder gostosinho Lá na base da tropa Alô, peixe, que safadão Filha de milícia Troca do tirissa Homem, filha de milícia Homem, filha de milícia H-M, alô-i Vem chegando, velho Mano, banqueiro Mano, dois caras Caça, caça, tô de xota Ventinho, selinho Petinho Ele pica Jota, eu gamei no seu fuzil Fiquezinho da carta mais cara, tá, bebê? Alô, L-C da Albânia Vem chegando, velho Normal, vai Põe do latinho Puta, niga Bota, buceta, buceta, buceta Bota, buceta, buceta Na pica dos cunha Ela te alma no Rec, eu me ama no gola Até quando você passa pra dar certo Ela é meu CV, et ao Joel Eu vou senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Então, assim que pior em L-T Tô de idubi Outra Vem chegando, vem, bebê! Ah! Que piquezinho! Vai, caralho! Que piquezinho dos crianças do BQ, tá, bebê? Alô, Xoxó e alô, Nando! Vem chegando! Esse é o Pique na Vidal! Alô, WL! Puto na, puto na dor, como tá, bocetinha? Usando o W, como tá, bocetinha? O santeco com o mano, o crelinho! Quem vai choca essa da viga? Menino do Cuba, só lhe tá, bocetinha! O KK! Ai, caralho! O PVT com o mano, o tubarão! Alô, Reizinho! Tu, tu, pistão da Vidal é o paraíso das safadas! Tu, tu, pistão da Vidal é o paraíso das safadas! Vem, vem, bequinha! Vem, piraia! Vem, quem gosta do teca na briga? Toma a chocada de cima pra baixo! Ai, ela toma de baixo pra cima! Toma a chocada de cima pra baixo! O que é isso, bebê? Vem, vem! Suca a safa no carro, o bicho da topa no torro! Ou do peco na massa dos campos! Toma a chocada de baixo pra cima! Oi? Vem pro bequinha! Toma a chocada de baixo pra cima! Ela fica de quatro, também sabe aonde, bebê? Lá na bacia! Beba a bacia de... Beba a bacia de... Beba a bacia de Andem! Na bacia de Andem! Vem chegando! Vem, bebê! E Andem! Leva no pedinho! Bolo, bolo, rei! Macarela! Alô, rete! Alô, Caio Lucas! Os limãozinho! Cacarela! Alô, de pedra! Tapetinha! Cacarela! Sacaneta, caneta! Chetinha! O trajado! Tacarela! A tropa do Pedrinho! Hoje tá te querendo! A tropa do Pedrinho! Hoje tá te querendo! Fica pra tropa! 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 Vem, bebê! A tropa do Pedrinho! Alô, bijolo, açúcar! A tropa do Pedrinho! Fala, RB, safadão! Fica pra tropa! Fica pra tropa! Fica pra tropa! Tropa do Pedrinho! Fica pra tropa! Fica pra tropa! Fica pra tropa! Tropa do Pedrinho! Equipe Teguinha! Caçador de chota! Equipe Teguinha! Caçador de chota! ô, fala pra mim com sinceridade! Craig... Qual poderia tu fode na noite aí?! Ô, bazinthia! Vem chegando, vem bebê Azeidinha 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 Se satisfaz no peru de bandido, vem mulher safoda Azeidinha 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 Ela brotou, ela brotou na escolinha Querendo sucesso, querendo piroca Ela brotou, ela brotou na fazenda, querendo puxar Encontrou a tropa do vovô Saiu-se tremendo e de perna torta Encontrou a tropa do prof Saiu-se tremendo e de perna torta Encontrou a tropa do vovô Saiu-se tremendo e de perna torta Fala pra mim Fala pra mim com sinceridade Com a quadrilha do... Fala pra mim com sinceridade Com a quadrilha do centro hoje a noite Eu gostei muito da socada do vovô Eu gostei muito de sentar no professor Eu gostei muito da socada do vovô Eu gostei muito de cê tá no palco Vem chegando, velho Vem mulher, 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 vem mulher Eu sou mulher Aponta pra espirar, iai Aponta pra espirar, iai Vem pro barilho, seu barilho Vem pro barilho, sapatão Vem pro barilho, seu barilho Vem pro barilho, sapatão Vem de ré, vem de ré 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 Tchau, 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 tchau. Ei, ei, mototaxi, eu quero que tu me leva, no pistão da coronel, pra lá, gênero. Vem mulher, 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 vem mulher. Tenta pra me dar, bota-se em cima, não se eu não. Tenta pra me dar, bota-se em cima, não se eu não. Ai caralho, não copia a sua mirra, só um pouquinho diferente, vem mulher. Copia a sua mirra, seja diferente. Alô gordão, alô gordão Escorregou abaixo Escorregou abaixo Hoje é noite dessa foda Mulher pirã se revela Hoje é noite dessa foda Messa foda Hoje é noite dessa foda Alô gordão, religa do ponteiro Hoje é dia de cachorrada Pode saber bebê Vem chegando Mulher pirã se satisfaz Mão no chão, pé na equipe Vem bebê Vem bebê Mula o chão Pé na equipe Vem Mula o chão Pé na equipe Bebê se solta Mula o chão Pé na equipe Mula o chão Fica de paz Pé na equipe Fica de paz Mula o chão Pé na equipe Mulanchão Pé na equipe Que tu vai vim pra cá Que tu vai vim pra cá pra botar profissional de jogando é Bem chegando, velho! 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 Tem burro e fuma na buceta, tem burro e fuma na buceta, tem burro e fuma na buceta! Alô de Maria na relíquia do Messi, tá bebê? Vamo nessa, ó! A tropa do urso A tropa do urso A tropa do urso Quer comer piranha Quer comer piranha A tropa do urso Vai ficar a tropa do tempo no horizonte A tropa do urso A mulher só vem chegando, velho! Você toca a tropa do urso A tropa do Messi, a tropa do... Alô, Escobalo, Playboy! Que o moleque é envolvido Escolhe, escolhe o seu bandido preferido Escolhe, escolhe o seu bandido preferido Vamo no Zeca Oi! A! Brabo na cama, brabo dando tiro O Escobalo! Oi! A! Brabo na cama, brabo dando tiro O B! A! Chiquezinho vem chegando, velho! No tiro O Playboy! Brabo na cama, brabo dando tiro Jogo! A! A! Brabo na cama, brabo dando tiro Jogo na tua bica também 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 Se ela senta pro galo, a porra tá rolada é tropa do Messi Tropa do galo, fode tua buceta te machucando de caralho É a tropa do Messi, velho Ele pica, vem chegando, vem bebê Tô buceta te machucando de fato Essa aqui se não tocar não tem jeito Caio Lucas fica puto, vem chegando Oi, o pôter é na bacia Na ba da bacia Pega na favela de entrada, eu sou no último fogo Alô, biju safadão Cozado, eu souber Coz dourado de corda, já manda atenção Zera mancada e vacilação Ela pergunta, eu quero saber qual é Nova louco pra ver qual que é Romano Red, pode me dizer O Caio Luca, pode me dizer O Cabetinha, pode me dizer O que tá acontecendo Que a novinha tá bacia Tão tudo de querendo, a novinha do Turquião Tão tudo de querendo, ela vem foda, eu foda, eu foda Coz tá lá no Instagram, dos seus melhores amigos Que tá na bacia, sentando pra bandido Ah, que tá na bacia, sentando pra bandido Ah, que tá na bacia, sentando pra bandido Que a posta lá no Instagram, dos seus melhores amigos Que tá na bacia, sentando pra bandido Aqui no baile da bacia, casca as piranha, perde a linha Aqui no baile da bacia Alô, biju safadão Tu pega na tua dia, que a raza vai falta Caoco, noz é gracinha Caoco, noz é gracinha Vai tomando sua porrada Seca, tomando série na tua bocetinha Caoco, noz é gracinha Caoco, noz é gracinha Vai tomando sua porrada Seca, dormindo no réde na tua bocetinha Caoco, noz é gracinha Caoco, noz é gracinha Ela veio aqui pra bacia Quem é safada quer saber de nada Vai fudir com o Caio louco A chapada e brazada na onda da bala Vai fudir conversando o réde A chapada e brazada na onda da bala Taca, mala, taca, mala O Ipica vem chegando Taca, mala, taca, mala Taca, mala, taca, mala Ai, caralho Taca, mala, taca, mala Alô, de Pedro, o 2L Taca, tapa, tapa do Pedrinho Os menino da bacia Taca, tapa, tapa do Pedrinho Taca, tapa do Pedrinho L pra Zara que pica depois de apertar a teguinha lá no morro da bacia L pra Zara que pica depois de apertar a teguinha lá no morro da bacia Sem linda da bacia, a bacia, a bacia, o TN na bacia L Pica vem chegando Soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca-soca Só tapou na rapa das novinhas Só tapou na rapa das novinhas No porro da bancinha Soca, 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 so Tocadona do Pedrinho, sou pitipo de raço Tocadona do Pedrinho, sou pitipo de raço Tire no da bacia Ai, 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 xereca da foda Tu não esquece, brota no baile da bacia E senta pra tropa do rap Trava do lobo, trava do rap Vem chegando, vem bebê Trava do lobo, trava do rap O bobo é na bacia Trava essa puta, que curta, que cano, zavada 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 A unha bronceta, seu filho, tá Puta, deixa, sua marca de Alô, de pedra A unha bronceta Vem chegando, vem bebê Puta, deixa, sua marca de Trava do lobo, trava do rap Passa puta, que curta, que cano, zavada Puta, que curta, que cano, zavada Passa puta, que curta, que cano, zavada Puta, que curta, que cano, zavada Ai, 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 xereca Ela veio com o Mad Mad Brota no baile da bacia E senta pra tropa do rap Ai, 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 xereca Hoje vai ter bagulho doido Brota no baile da bacia O bombeira na bacia Bota, 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 tudo dentro Brota, bota, 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 bota Uma recuada nessa noite até cai bem É que eu tô precisando desestressar Noite clandestina onde ninguém é de ninguém Manda localização que eu vou brotar Você quer o bonitinho que foge mal? Outro que é o fém que te pega bolado Como dizia o meu mano Henrique Que é o quebrador e o cara ocultado Fazer a referência do menor E pra outra pessoa derrubar do estado Ela já era fama de pôr que me deu hoje em dia Me veio em cima de bravo Esse é o Lucas Famosu, trem novo da internet Uma recuada nessa noite até cai bem É que eu tô precisando desestressar Noite clandestina onde ninguém é de ninguém Manda localização que eu vou brotar Mo Bala localização que você gosta desse amor sou Calibau, Calibau, Calibau Sou Calibau, Calibau, Calibra Carrependendo da bomba, não sexualiza não Sou Calibau, sou Calibau, Carrependendo da bomba, não sexualiza não Sou Calibau, Calibau, Currependendo da bomba, não sexualiza não DJ Freud DJ, 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 Freud Lindo.